E Dona Elza, qual que é a importância de conhecer e debater essa reforma da Previdência que o governo atual, o atual governo está propondo? Eu vejo que isso é muito importante para a população em geral, conhecer realmente o que está sendo feito nessas propostas, porque eu pessoalmente entendo que as coisas não estão sendo colocadas às claras, a população está desconhecendo aquilo que ela realmente traz e na realidade não é uma reforma, é uma tributação, eu acho, é uma privatização daquilo que é a Previdência hoje no país. E a reforma tributária solidária vem como uma alternativa contrária ao que está se propondo o atual governo. O que a senhora acha sobre essa tributação solidária? Eu acredito que é a forma que precisa ser encontrada para que as mudanças não afetem muito a vida dos trabalhadores, porque nós temos no país hoje uma classe beneficiada que não paga impostos, que vive do salário, daquilo que o trabalhador produz, enquanto o trabalhador é taxado em todas as formas, no salário, no consumo, no transporte, em tudo que ele precisa utilizar, tirando dele a possibilidade de ter benefícios. E quem mais tem dinheiro está só usufruindo porque não paga impostos.